Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí gente, vocês estão preparadas para essa coleção? É uma coleção super delicada, eu fiquei apaixonada, porém irresistível, né gente? Essa é a intenção, fazer produtos, trazer, tá? Para o dia das crianças, olha, o acabamento, tá? Não usei o arquinho de dentinho, inclusive, teve perguntas, tá? Qual a minha preferência de arquinho? Gente, eu trabalho com todo o tipo, tá? O importante é isso, você sempre trazer opções para as clientes, sem dentinho, com dentinho, meia de seda, porque tem cliente para meia de seda, e aqui eu tenho uma dica para vocês, tá? Ó, eu não fiz o acabamento aqui para mostrar, ali ó, a meia estica entre o coração e o lacinho, tá? Por quê? Eu não fiz esse detalhe aqui, a etiquetinha, ó, ela não puxa, paralisa, tá? Deixei assim para vocês verem, fica molenguinho ali, tá vendo? E aqui, ó, a diferença, tá? Quando fizer, na tiarinha, coloque um pedacinho de fita, coloque uma etiquetinha aqui para fazer esse acabamento, tá? Fiz no hair clip, parzinho, aqui eu usei o de 5,5, 4,5, aqui eu usei o de 5,5. Aqui ele ficou mais delicadinho, menorzinho, tá vendo? Dá para fazer nos dois. Fiz na cor azul, rosa e lilás. Lilia, mas aonde eu encontro esse aplique, gente? Ele é da Fê, tem lá no site, tá? E agora, olha esse aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. Olha que coisa fofa. É o mesmo modelinho, tá? Olha que escândalo. Esse aqui eu vou vir com ele no hair clip. Estou mostrando agora só para adiantar para vocês. Está super em alta, olha as caudas, as cores. Esse aqui já ficou mais colorido, né? Então, vamos embora para pegar esse adinho. Para fazer esse arquinho, nós vamos precisar de três coraçõezinhos. Ele tem a medida de 3,5 cm. O link do site está na descrição. Também vou deixar o WhatsApp da Fê. Aqui eu estou trabalhando com a cor lilás, azul e amarelo, tá? Porque eu vou colocar no arquinho lilás. Só que tem ele também no rosinha, que eu mostrei. O arquinho encapado, sem dentinho. Então, já fiz um acabamento, porque eu não confio nesse arquinho, tá? Eu trago a fita número 2, que eu faço esse acabamento aqui. Eu não sei se vocês já viram no canal, com a cola quente. Coloquei essa etiquetinha que é da C Republic. Não confio em deixar só no arquinho, não. Fita número 5, 22mm da Sandy, na medida de 11,5 cm. E fita número 5, na medida de 23,5 cm. Fita número 2, para o acabamento. Nós vamos também utilizar o gabarito de 6 cm. Então, vamos lá? Eu vou pegar o pedaço de 23 cm. E vou colocar nessa posição aqui, sobrando um pouquinho, tá? Ó, botei o bico de pato. Vou subir. Aqui vai dar uma distância, tá? De dois dedinhos. Atrás vai ficar reto. Na frente, eu vou descer. Ali, ó. Vou botar o outro bico de pato aqui, para apoiar. Deixa eu puxar aqui, ó. Para igualar. E vou botar o outro aqui. Agora, eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é o menor. Eu vou selar as pontas. Vou trazer aqui, passando um pouquinho. Gente, eu vou focar bem nos detalhes, porque tem muitas meninas iniciantes, tá? Algumas já até dominam com mais facilidade. Eu acompanho o canal há mais tempo. Tem algumas dicas, mas muitas ainda não, tá? Ainda tem dificuldades. Ó, coloquei desse jeitinho, que vocês viram. Agora, nós vamos dar o ponto. Eu vou marcar os pontos, para vocês terem visão, tá? Essa aqui é a caneta mágica. Ela é na caçula que vende, ó. Quando esquenta, ela apaga. Ó, um, dois, três, quatro. Ela é usada para costura. Porém, quem tem dificuldade com alinhava, de ficar certinho, eu aconselho fazer esse investimento, já que ela é tão baratinha. Ela é cinco e pouco, tá? Por quê? Porque você vai saber a distância exata de um ponto para o outro. Ela vai te dar esse auxílio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou soltar, tirar do gabarito. Vou pegar aqui, ó, enquanto eu não puxo, tá? E eu vou fazer as pontas. Ó, de cima para baixo. Mas posso fazer o contrário também, tá? De fora para dentro. Agora, vou puxar aqui. Esse lacinho aqui, ele fica bonito das duas formas. Esse aqui eu fiz desse formato, porém, aqui ele já tá ao contrário, tá? Então, ó, eu volto lá no início, quando eu falei de opções. Fazer diferente. São detalhes que é muito bacana. Tem uma diferença um para o outro, não só de cores. Ali, ó. Ele ficou diferente, viu? O lacinho fica lindo, gente. Agora, eu vou cortar aqui a linha. E para o acabamento, eu vou pegar um pedacinho, ó, desse tamanho. Eu faço no olho, mas eu vou dar a medida para vocês, tá? Ó. Cinco centímetros. Agora, eu vou pegar, ó, cola quente. A fita aqui. Agora, eu pego cola quente aqui. Fita número dois. Vou dar duas voltas aqui. A primeira. E agora, a segunda. Vou selar aqui, ó. Vou passar cola quente. Aqui, eu vou dar uma selada nas pontas. E vou colocar no arco, gente. Vamos lá. Ó. Tirando esses fiapos, né? A etiquetinha, eu gosto que fica para a parte de trás. Aqui na parte da frente, eu já gosto de colocar, então, ó, 11 centímetros, eu vou colocar o laço. Cola quente. Aí, eu venho e coloco o lacinho ali. Vou virar. Passar cola quente aqui e aqui. E, ó. Prontinho. O lacinho já está preso. Agora, nós vamos colocar os coraçõezinhos. Gente, eu estou usando essa cola aqui. Eu não coloquei feltro nem nada, tá? Comprei no armarinho aqui perto, que a minha cola tinha secado. E, por incrível que pareça, eu me surpreendi. Fiquei com medo. Claro, reclamei. Falei, eu não vou trabalhar com essa cola. Meu Deus do céu, vai descolver. Mas, me surpreendeu, tá? Eu precisei tentar. Eu colei o aplique na posição errada. Precisei tentar tirar, gente. Quem disse que o aplique saía? Aí, eu falei que o meu erro, eu acabei vendo a qualidade e gostei muito, tá? Nunca tinha usado dela. E gostei. Tá aqui. Tô colocando direto. Tá vendo? Que é leve. E ainda tô pegando um apoio, ó. Da cola quente. E é só isso aqui, gente. Só isso aqui, ó. Olha que escândalo. Vou deixar secar e já tá prontinho. Mais uma super dica pra vocês. E espero que vocês façam. Que vocês vendam bastante, gente. Mas muito mesmo. Que se inspire. Que vocês aproveitem, né? Esse dia das crianças aí. Pra produzir bastante, tá? E Lilian, qual a mensagem que você deixa hoje? Bom, eu vou passar pra vocês uma mensagem que eu tenho, tá? Carregado bastante esses dias na minha vida. E principalmente algumas decisões que eu tenho tomado. Não adianta você ficar sentada pensando nos problemas, nas dificuldades. Em trocentos motivos que você tem pra não sonhar, pra não realizar. Esperar o momento certo pra isso acontecer, tá? Porque não vai existir o momento certo. Não existe uma fórmula mágica. Uma fórmula correta pra que você consiga alcançar seus objetivos, seus sonhos. Se você não acreditar. Se você não tornar o seu sonho em objetivo. Só sonhar não realiza. Só você querer ser uma laceira, viver daquilo de sucesso, só querer não vai fazer aquilo revirar realidade. Se você quer ser uma laceira de sucesso, se você quer ser uma biscoiteira, seja o que for na sua vida que você queira, você vai precisar tornar aquilo um objetivo. E todo objetivo, ele precisa de foco, ele precisa de fé, ele precisa de acreditar, ele precisa de metas. Você precisa se dedicar pra ter aquilo. É como eu sempre falo às vezes, Deus tem te preparado pro que ele tem preparado. O sonho, ele é assim. Pra alcançá-lo, você precisa estar preparado. E acredite, as dificuldades vêm pra nos moldar. Faça do erro a oportunidade de aprender. Faça da dificuldade a oportunidade de se ousar, de acreditar. Se fosse fácil, não seria sonho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. E se você assistiu até agora, coloca no final, eu vou realizar os meus sonhos. Comenta aí. Um beijo, gente. Até a próxima dica.